Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora. Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. O Paulo Tadeu, ele é irmão do Regis. O Regis tem um irmão piadista. O irmão bem-humorado. Caralho, imagina. Muito bom dia para você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Eu sou o Arthur Petri. Tchau, Carvalho. Estamos aí no início da semana para você aqui no SacoCheio.tv. Bom, é isso aí. Você que está nos acompanhando no YouTube ou no Spotify, você está nos acompanhando da maneira errada. Você tem que acessar lá o sacocheio.tv, assinar a plataforma, porque lá você vai ter acesso ao Desinformação completo, ao vivo, às nove da manhã, segundas e quartas. Você vai ter acesso também ao arquivo de todos os programas que já foram feitos na história desse programa. Você pode pegar um programa lá de 2019, 2020, 2021 e ouvir qualquer época desse belíssimo programa, tá bom? Então você tem que acessar lá o sacocheio.tv, assinar a plataforma e o melhor de tudo é que você vai nos ajudar a manter o Desinformação no ar pela eternidade, tá bom? Nós somos financiados pelos nossos ouvintes desde 2019. Nós não crescemos no YouTube, nas redes sociais e aí conseguimos construir esse estúdio e blá, blá, blá. Não, a gente construiu graças aos nossos assinantes. Então se junte a nós lá, porque ninguém faz o que a gente faz nesta porcaria desta internet, tá bom? Então é importante a sua ajuda lá no sacocheio.tv. Pararô. 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 Bom, nós temos a KTO também. Você acessa aí kto.com e use o nosso cupom de bônus DESINFO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO para você se divertir com apostas esportivas aí nos esportes que você gosta, tá bom? Tem futebol, tem basquete, tem sei lá, tem um monte de coisa lá que você pode se divertir, tá bom? Já deu fim nos quatro e pau e meio que o Cadillaco? Já. Torrou. Torrei a grana toda. Geladeira. Caranova. Não. Comprei também. Tá com duas em casa agora. Não, uma eu dei pros caras que estavam fazendo a obra lá que inclusive... Eles levaram? Roubaram o cartão de crédito, Caio. Roubaram meu cartão de crédito. Mentira. Tinha acabado de chegar o cartão novo do Caio. Porque o outro tinha sido clonado e tava tendo compra online. Aí ele pediu outro. Cancelei e pediu outro. Chegou. Ele tava em cima da mesa. Ficou de bobeira o cara. Tirou fotinha. Ah, ele tirou foto? E aí teve compra no mesmo dia, né? No mesmo dia. Duas horas depois o cara foi embora. Caralho, bicho. Não dá. É um cartão novo. Não dá. Tipo assim, eu pedi esse cartão porque eu tive problema antes com isso, com compra, que não era eu que tava fazendo. Não dá. O único momento que eu deixei alguém ali, logo em seguida teve compra. Não dá. Vai confiar em... É foda chegar acusando, mas não dá, né? Foi no mesmo dia? No mesmo dia. E assim, e os caras fizeram, a obra era pra ser terça e quarta. Foi quarta, quinta e sexta na minha casa. Eles tavam bolando um plano pra tirar a foto, né? No último dia de obra que teve a compra. Não foi no primeiro dia de quarta-feira. Foi no último dia. Vagabundo. Vagabundo não ia voltar mais lá. Então... E o bem que eu vi naquele olho dele, aquele olho de nóia do caralho. Então... Dois caras, eu não sei quando. Ele tinha olho de peixe morto? Aquele olho meio de... Martinalha? O olho de Martinalha é perigoso. O que é o olho de Martinalha? É o olho que vai te roubar. O que é Martinalha? É o olho caído. Que é só pela metade, assim. Tem alguma referência? Olho de... Olho de... Como é que chama aquela menina maluquinha que canta? É a... Billie Eilish. É o olho de Billie Eilish. Ah, se um homem tem o olho da Billie Eilish, é porque ele vai te roubar. Vai. Ou te enfiar uma faca. O que ele comprou? É o olho de quem dá facada. Não, aí é que tá o negócio. Porque... A compra... E não comprou, porque o meu cartão tá no limite lá. Mas era uma compra de 90 reais numa plataforma de ensino. Ah. Ah, o cara queria se educar, pô. Ele queria se educar, pô. Dá pra ele, pô. O cara queria aprender inglês. Vocês acham que eu devia? Dá pra ele. Liga pra ele e pergunta. Faz uma matéria com ele. Vai na casa dele e fala, cara, vou te pagar um curso inteiro. Aí a gente aproveita e conversa com o Jonas da Bway. Ele patrocina esse vídeo. E ele ganha um curso de um ano na Bway. E você ganha a visualização do canal. Qual que era a plataforma de ensino? STU DOC, eu acho. STU DOC. Eu entrei lá, nunca comprei nada. Nunca acessei esse lugar. É, essa mesmo. Estudoku? Estudoku. É Estudoku? É isso aqui? Estudoku. Caralho, que sacanagem esse nome. Estudoku. Estudoku. Os caras fizeram essa empresa, bicho. Porra, é pra dar golpe isso. Não é possível. Estudoku. Júlio por Deus que é o seu nome do site. Estudoku. Mas era uma compra de R$90. O que tem aí por R$90? Será que a gente consegue encontrar? Ah, vamos ver. Ensino médio. Livros. Universidade. Universidade. Não, o cara que é pedreiro não vai ter ensino médio. Ele me falou que tinha filho também. Ele podia estar pagando pro filho dele isso, talvez. Verdade. Mudar o cartão lá da coisa. Tirar o dele e botar o meu. Mas aí o que você fez? Eu falei isso porque... Porra, eu dei minha geladeira pros filhos da puta. A minha geladeira velha. O cara pediu cigarro lá. Dei um cigarro pro cara. Como é que ele levou a geladeira? Ah, eles falam... Nas costas. Eu não faço ideia. Devem ter botado em cima. Eu acho que tava falando de picape, alguma coisa assim. O cara que trouxe... O trem viu. O trem tava lá. Ah. O trem tava lá. Não. Só falou pode pegar e quando você voltou não tinha mais TV nem cartão. Não, depois que eles terminaram a obra... Só que isso foi no primeiro dia, né? No primeiro dia eu falei assim... Ah, tem essa geladeira que quiser levar. Ah, beleza. Aí o cara levou até a cama. Aí terminou a obra e tal. Boa, a cara entendeu como um convite. Eles já pegaram a geladeira e já foram tirando assim. O que foi muito bom porque... Cara, eu queria me livrar daquela geladeira, mas eu não queria nem descer pra ajudar quem fosse levar a geladeira. Claro, claro. É nesse nível. E aí só levaram a geladeira e foda-se. O cara que trouxe a minha geladeira quando eu comprei, ele trouxe sozinho, carregando uma geladeira nas duas mãos. Nem no carrinho ele trouxe? Não, na mão. Porra, mas quantos quilos esse cara tem? Ele era grande? Era um cara grande. Gordão gigante? Gordão forte. Pô, isso é bom. Não é gordão gelatinoso. Sim, gordo com músculo. Gordo que carrega peso. Gordo pedreiro, é. Gordo que leva máquina de lavar roupa, essas coisas. Quando eu comprei minha geladeira, vêm dois magrinhos no carrinho. É, mas eles mandaram bem, até me ajudaram com o negócio. Dois magrinhos é que vale a um, cara. Um gordão. Um forra. E um carrinho, né? É. Dois magrinhos, um carrinho igual um gordo gigante. É. Forte. Mas acabou a obra lá. Tudo certo? Agora é a pior parte. Amanhã vai um dos caras lá pra finalizar, pintar um negócio lá que ficou faltando. Um deles? É. Ups, vai rolar uma troca de olhares, violenta aí. Não, eu vou deixar o cartão colado na porta. Eu vou colar ele, eu vou literalmente colar o cartão na porta com os números virados pra ele. Só pra ver se alguma compra é feita. É. É. Não, só pra ver a cara dele. Puta, o cara achou que terminou a obra e ele não ia mais voltar lá. Por isso que ele roubou o cartão. É. Então, mas o que vai voltar é o... Eram dois caras. Um era meio o mais espião, que fazia mais o trabalho pesado. Com ética. Tipo de quebrar os pisos. Com família. Pião com ética. Tem. Tem o pião que toma café junto com o patrão. Não pode, não. Serviçal é desconfiança. O que você tá fazendo aqui agora? Isso é... O chão vai demorar quanto tempo? Mas isso não é com o Noyer? Qualquer serviçal. É. Todo serviçal é o Noyer? É que... Não, às vezes vai uns... É? Às vezes vai o cara mesmo, que é o cara bom, que sabe das coisas. Mas ele tá levando o sobrinho junto pra ganhar um troco. Que é o Noyer, magrinho, que gosta de trap. Que gosta de free fire. Esse é o cara que você tem que ficar olhando, que vai roubar o seu cartão, o celular, o caralho. Mas o velho geralmente é nóia de... Se não é de droga, é nóia de café. É, ele foi com a garrafa de café. Pô, então, lá em casa tinha a empregada que não era nóia, trabalhadora, mas ela tomava uma garrafa de café numa manhã. Pitava também? Porra! Essas pessoas tomam muito café. E ela tinha uma história muito triste. Muito triste. Quando ela era criança, ela era de uma família de, tipo, 20 irmãos, assim, da roça. E ficava na lavoura o dia inteiro com inchada, dando inchadada na terra. E aí não tinha o que comer. E aí pra passar a fome e o cansaço, o pai dava pinga pras crianças de 8 anos ficarem trabalhando 12 horas na lavoura. E aí, às vezes... É. Puta merda. E às vezes a minha mãe chegava, minha mãe saía pra trabalhar, aí voltava no final da tarde, ela ainda tava trabalhando na casa ainda. Fazendo comida e lavando, fazendo sobremesa, uns bolos, aí lavava a casa, lavava o banheiro e tal. Aí minha mãe chegava e ficava, ô, tadinha, pode ir pra sua casa. É, já trabalhou tanto, ela fica assim. Aí ela chamava a minha mãe de madrinha, minha mãe foi madrinha no casamento dela. Ela era da família. É clichê. É foda, né? É clichê racista falar isso. Ela era da família. Era praticamente da família, gente. Mas era mesmo. E aí ela falava assim, ô, madrinha, isso aqui pra mim é um descanso. Você não sabe o que que eu passei na família. Eu ia fazer comida pra vocês e lavar esse chão aqui desse apartamento. É o equivalente a você deitar numa rede agora e dormir. É, tu tá num resort. É o equivalente a você tá num resort. Caralho. Pois é, a moça que limpa a minha casa, ela... Quando ela começou aí, ela ficava o dia inteiro porque a casa era grande, né? E aí chegava meio dia e eu falava, pô, você quer almoçar? Porque eu não me toquei que eu tinha que oferecer comida pra ela. Ela fala, não, não precisa. Aí ela passava o dia inteiro sem comer. Não, tá louco. E aí, quando ela veio na próxima vez, eu pedi comida pra ela. Eu falei, come aí. Eu pedi comida. E ela, não, não precisa. Eu, não, pedi comida, pode comer. Aí ela começou a comer. Tadinha. Tem um negócio que elas... Deixa eu assim, eu acho que elas devem ouvir tanta coisa de filha da puta. Deve. Que elas querem só terminar o serviço e ir embora. Essa lá da minha casa, que me viu nascer e ficou até os 18 anos. Ela morreu quando eu tinha 18 anos. Na minha frente, inclusive. Na tua frente? Posso contar essa história depois, né? Foi foda. Pô, tem que ser agora. É. Você dá a manchete... É, não, eu vou contar. Mas o que eu ia falar é... Ela... Minha mãe falava pra ela almoçar na mesa. Quando todo mundo... Ela falava não, não. A gente chegava da escola. Minha mãe e meu pai chegavam do trabalho. O almoço pronto. Aí já tava tudo pronto. Ela falava, vem, tem que comer. Aí ela falava, não, não, não. Aí ela fazia um prato, meu. E comia em pé na cozinha com o prato na mão, assim. Puta, era uma dó do caralho. E aí a gente tinha que levantar e pegar. Ela dizia, não, senta aqui, come, porra. A gente não quer se sentir racista. Eu não tô fazendo isso por você. Não, é por mim. É por mim. É egoísta. E pela minha consciência de classe. Total, total. Ah, não. Ela era... Ela era, tipo, é terça e quinta na minha casa, dos meus pais. E segunda, quarta e sexta na casa da minha avó. Então ela era muito da família inteira, assim. Conhecida da família inteira. E aí eu tava na casa da minha avó, que é um prédio, tem uma piscina e tal. Eu tava na área da piscina lá de banho. Da avó do vô Pica? Isso. Do vô Rico. Puta, puta, prédio, piscinal. Do vô do... Ah, puta que pariu. É, é. Pô, tem uma boa que eu esqueci de contar aqui, que é também que quando ele tava no trânsito e eu no banco de trás, ele me levou em algum lugar, no shopping, sei lá. E aí vinha um pedinte, diz no sinal, no farol. Ah, que eu sou, não sei o quê. Tô necessitado, não sei o quê. Aí ele ficava olhando, assim. Aí às vezes ele respondia assim, abaixava o vidro, falava assim, sou cego, surdo e mudo. E botava a mão no volante. Pô, que cara maneiro. Eu desquisei de contar uma do meu padraço, que ele era alemão lá do sul, né? Sei. Aí um dia chegou... Entendi. Entendeu qual que é o background da história. Entendi. Pra onde vai? O dia a gente tava no estacionamento do mercado pra ir embora, aí chegou três molequinhos na janela e falou, tio, tem uma bala, tem alguma coisa aí. Ele tirou uma arma aqui da porta e falou, serve essa. Meu Deus. E os três molequinhos gritaram, vai dar um bum! E saíram correndo, eu juro por Deus, os três em coral. Ao mesmo tempo, vai dar um bum! E saíram correndo. Caralho, cara, que coitadinho. Mas e aí, tá falando da... Ah, eu tava de manhã lá na piscina... Eu tava na piscina tomando uma cervejinha, inclusive. Pô, minha avó era muito foda. Eu falava que... Eu com 18 anos, cara. Falava que eu ia pra lá, passava uma manhã na piscina. Ela comprava um fardo de latinha de cerveja pra mim. E, tipo, ruffles, essas coisas. E fazia um pratinho de frios, queijo, azeitona. Levava na piscina. Levava, é. Mordomia do caralho. E a empregada tava fazendo o almoço. E eu... Aí eu subi pra pegar mais uma cerveja. Subi da piscina pra pegar mais uma e descer. Eu ainda brinquei com ela, alguma coisa assim. Tipo... Eu ficava implicando com ela, alguma coisa assim. Ela, sai daqui, deixa eu fazer meu almoço e tal. Aí eu desci. Na hora que eu desci, o primeiro degrau é que tem um barulhão. Bum! Alguém caindo. E aí eu voltei, ela tava no chão desmaiada. Puta! É. E tava morrendo o olho, virando já. Foi um AVC. Ah, foi um AVC? Um AVC cravado. Não foi que ela tropeçou. Ela teve AVC na escada. Não, não. Eu tava na escada. Eu desci pra ir pra voltar pro cenário. Ela tava fazendo almoço no... Ah, não. Puta, viajei. Confundi as coisas. Tava picando cenoura, meu negócio assim. Eu não consigo conversar de são duas coisas ao mesmo tempo. Tava lendo o chat aqui. Peraí. Vai de novo. É, aí ela... Aí ela tava... Já era. Eu, tipo, peguei ela assim e falei, ó, você tá me ouvindo? Vou chamar a ambulância. Passou mal? Tô, sou o Tiago. Você tá me ouvindo? Tava, eu conversei com ela. Aí ela olhou pra mim por um segundo e deu um último suspiro. E morreu. Não falou nada? Não. Nenhuma palavra? Caralho! E ela... Quando eu cheguei pra acudir, ela já tava urinando. Então quando a pessoa morre, tipo, solta tudo, entendeu? Então já tava... Puta que pariu. Morreu foda. E aí... Acho a minha ambulância. Pegou, levou, mas não tinha como. E ela tava reclamando há um... Havia um mês já que ela tava tendo um choque na língua. A língua começava a enrolar do nada. Aí ela sentia mal, dor de cabeça, não sei o quê. E aí passava depois. Ela tava tendo um mini... A minha mãe falou com ela, cara, isso tem cara de derrame. Você tá tendo pequenos derrames. É bom você ver. Isso que é perigoso. Choque na língua? Choque. E a língua enrolava. Só que aí ela ficava toda dura assim. Aí passava. Caralho! E aí ela tava tendo esses episódios, às vezes. Havia, sei lá, um mês que ela tava reclamando disso. E a gente falando, bom, vai no médico, vai no médico, vai no médico. E ela, não, não precisa. É, não. Vai ficar tudo bem. É que eu tô muito estressada com o meu marido. E ela era muito batalhadora. A gente tinha um marido vagabundo ainda, que ela sustentava, calchaceira, ainda batia nela. Puta, meu. Ela tinha a vida sofrida do caralho, bicho. E ela morreu, tipo, no mês que ela terminou de construir a casa dela. Que ela começou a construir, tipo, com 18 anos. E ela tinha, sei lá, 40 e poucos. No mês que ela terminou de construir, ela morreu. E o cara que ela sustentava, não trabalhava, ainda batia nela, ficou com a casa e botou outra mulher lá. Puta, meu. Foda essa história. Puta. Essa história é boa pra criar uma amiguitoa por aí, né? Essa história é o contrário do que acontece. Essa mulher era muito foda. Caralho, que merda. Ela era de onde? Ela era de uma roça lá perto da minha cidade de, sei lá, duas mil pessoas. Que era um lugar fodido pra caralho, bicho. De nego morar em lugar de palha, de madeira. E era perto da cidade, governador Valadares? É, sei lá, 30 quilômetros. Ah, bicho. Aí o pessoal sai de lá pra ir pra cidade grande pra trabalhar. É, Valadares que tem 300 mil habitantes. É a cidade grande que as pessoas vão pra lá pra viver melhor. Mas 300 mil é grande, né? Considerado. Médio, médio, médio. Grande é 500 pra cima, eu acho. Campinas, né? Campinas tem mais de um milhão. Campinas tem mais de um milhão. Ah, é tipo Porto Alegre. Mas lá deve ser a cidade que a galera em volta vai pra ter oportunidade, né? Ainda mais que tem umas federais agora lá. Foi umas três ou quatro faculdades federal. Então, tem muita gente. Quando eu fui pra lá no início do ano... Tinderzinho cardato. Fiquei lá uns 12 dias e falei, cara, tá diferente, cara. Andando pelas ruas? Aí eu fui nos barzinhos lotado de jovens. O que que tem lá de curso? Todos? Normal ou algum específico? Não, tem todos. E é recente? Não tinha faculdade lá? Acho que é coisa de 2018 pra cá, sei lá. Mas tu fez onde lá? Eu fiz na Univale. Que era a única que tinha na época? Não, eu já tinha. Acho que já tinha federal. Eu que fui vagabundo mesmo. Fiz particular Unisquina. É jornalismo, né? O cara não vai se esforçar pra passar na federal de jornalismo? Não. E a particular de jornalismo não costuma ser muito cara também, né? Não sei. Não. Era 1.300 reais na época. E eu fazia estágio, ganhava bolsa. É. Também ganhei bolsa. Paguei minha faculdade quase inteira. Quando deve estar hoje uma faculdade, né? Deve estar caro pra caralho hoje. Deve, porque a gente está falando... Eu estou falando 5 mil já. Eu estou falando 2014, né? São 10 anos atrás. Caralho, tem 10 anos que eu... A minha, quando eu entrei, era 480 reais. Primeiro semestre. Qual que era a tua? Jornalismo. Não, a faculdade. Ah, Uniso. Sorocaba. Uniso. Universidade de Sorocaba. Mas não era por disciplina que você se matriculava? A minha era assim. É que no começo do curso, pra quem era de manhã, pagava 50% de desconto. E aí quando você ia pra noite, lá no quarto semestre... É no quarto semestre? Ficava mais caro. Ou no quinto semestre ficava... Aí vinha o preço integral mesmo, tipo assim. Independente das matrículas? Era... Das disciplinas? Não, cada matéria tem um preço, né? Mas seguindo a grade completa mesmo. Às vezes eu tirava umas matérias lá pra ficar mais barato também. Nossa, o que eu cancelei de disciplina... Que eu tava na aula e pensava, não, não vai dar. Eu só cruzava o pátio, entrava na secretaria e falava, eu quero cancelar tal e tal disciplina. E aí começava a vir mais barato o boleto. Pelo menos dava um alívio. Eu sabia que lá era uma bobagem. Eu sabia que... Por que você tá gastando dinheiro com isso? Mas você podia se formar tirando disciplinas? Não, mas só ia demorar mais, né? Ah, entendi. Uma hora você ia ter que fazer. Mas se você não tivesse dinheiro, você podia fazer menos, né? E ir pagando aos pouquinhos. Uma época a gente fechou com um bar lá, eu e os comendientes de Sorocaba. A gente fechou num barzinho lá pra fazer stand-up toda quarta. Na faculdade. Ah, não foi lá que te chamaram de machista? Nas colegas lá? Tinha uma história assim? Do stand-up? Teve do stand-up. Teve no cancelamento também. Até hoje não tem essa porra. Você foi cancelado na faculdade? Não, do cancelamento do que a gente teve. Do Tarja que veio pessoas da faculdade me xingar. Ah, tá, mas eu lembro que tinha uma história tua que você fazia stand-up lá na faculdade e as meninas te chamavam de machista. É, as mesmas que eu pegava também. Sempre assim, né? Mas teve uma noite que a gente fechou de quarta-feira lá de stand-up. Não era na faculdade, mas era lá em Sorocaba. E aí eu só fui na secretaria lá também. Quero cancelar. Cancelar a matéria só pra ficar indo de quarta. Fazer stand-up num bar que é três pessoas e o garçom. Complexo bar em Sorocaba. Stand-up de quarta-feira no em Sorocaba, caralho. Puta que você quer muito fazer isso, né? Não, e aí eu ficava bebaço em alguns shows, assim. Começava a berrar uns palavrão, assim, no microfone. A ponto de um véio que era um policial aposentado da vizinhança daquele bar começar a mandar viatura pro nosso show. Então, às vezes a gente tava no show e passava uma viatura devagarinho, assim. Aí um dia chegou o dono do bar e falou, então, explicou toda a situação desse véio policial aposentado, dos palavrões, que o cara era ultra-religioso, que era pra dar uma segurada. Mas ele morava num prédio do lado? Era um bairro, é o Santa Rosália lá em Sorocaba. Tem muita casa, umas casonas da hora, assim e tal. Ah, e o bar que você fazia era aberto? Era aberto, sim. Sabe aqueles bares de container? Sim. O cara pega um monte de container, abre e constrói. Era isso. E a gente fazia num lugar aberto, assim, pro céu, assim. E o som saía pra puta que pariu. E o som ia. Puta merda. E o véio ouvindo um monte de bosta. Pinto, cubo, seta, cocaína. Tinha aquela tua piada lá que o ponto positivo do feminismo é que tu finalmente aprendeu que não era estrupo, era estupro. É. Essa piada é boa. Acho que essa foi a minha primeira piada e foi a minha melhor piada até hoje. Até hoje, né? Eu lembro que tu fez lá no Vira da Lata. Lembra que ele abriu o Vira da Lata? Lembro. Tá, a gente tava nossos três lá, o Caio de casaquinho, o badge clássico. E aí, na hora dele entrar, ele ficou, por onde eu entro? Por onde eu entro? Aí, você foi entrar pelo outro lado. Aham. Você foi dar a volta pra entrar no palco e eu só te puxei e te empurrei pra dentro do palco. Porque tinha uma abertura na tua frente. Atrás do palco era só um cortinão gigante e a gente tava atrás, logo atrás. É. E aí, ele ia dar a volta pra entrar pela coxia, digamos assim. Só que ele podia entrar pelo meio do palco, só abria a cortina e entrar. E ele começou a andar, a demorar, e aí eu só peguei ele. Parecia um contra-regra entrando. Eu peguei ele pelo casaquinho, eu lembro. Joguei ele pelo meio da cortina e eu só fui. Depois daquele dia, a gente foi pra balada? Foi esse dia, o da loucura, que eu dormi? Ah, é. Foi esse aí que você dormiu no banheiro. A gente foi numa balada horrível. Era beco? Que tava vazia. Nossa senhora. Tinha quatro pessoas, sábado à noite. Tava uma merda. Onde que era a balada? É beco, aqui na Augusta. Não sei se tem ainda. Beco. Beco. Que alguém indicou, né? Eu sabia que existia porque ela no sul tinha beco. Eu pensei, ah, deve... Se tem lá, deve ser legal, sei lá. Vamos lá. Era vazio, mas música horrorosa, horrorosa. É ruim demais. Devia ter ido comer um churrasco, o negócio, né? Já perceberam? O que a gente queria fazer essa merda, né? Comer uma pizza. Ia ser bem mais legal, né? É que a gente tinha resquício de... Queria ser rockstar. Eu tinha 25, você devia ter 30. Queria aproveitar. 29, sei lá. A gente já tava na... O resquício da juventude. Até olhar pra queimar, tipo isso. É. E ainda mais fazendo shows, cara. A gente vai estar se achando... Não, agora a vida... Agora engrenou. Agora eu vou pegar um pessoal, vou sair pra balada. É porque a rotina foi fora. A gente foi no Flow. É verdade. Aí depois a gente fez um show num teatro lotado. Com um monte de gente pedindo foto. É verdade. E a gente sai daquilo e vai pra onde, cara? Eu tenho que sustentar esse ego agora. Esse vídeo tem que continuar. É, eu tenho que... Mais um pega. Eu tenho que ir na balada agora. E aí voltamos 8 da manhã. Que era no dia que eu tinha ficado solteiro. Eu tinha ficado solteiro no dia. Puta, lembra? Foi o dia que ela mentiu que eu tava grávida. Eita. Puta que pariu. Ah, não. Mas aí faz sentido você ir pra balada pra extrair. Eu tinha uma namorada tóxica. Porra aí. Que ela fazia coisas em dias específicos. Que ela sabia que era especial pra me deixar mal. Ela terminava comigo em dias... Sei lá, no dia do meu aniversário. Ela terminava comigo. Porque ela sabia que eu ia numa festa. Que eu ia sair com os amigos e ela não ia estar lá. Eu ia estar só com meus amigos. E ela aí terminava. E tu viajar pra São Paulo pra fazer show, ela deve ter ficado muito brava. Louca. Como assim ele tá se divertindo sem... É. E aí... Sem a minha presença. Eu tava falando... E cara, aqui fica a dica. É o que eu tinha 25 anos, né? Não se abre muito cedo com uma mulher que você tá conhecendo. Tinha poucos meses de namoro ainda. Não faça isso em pó de... E muito nova, né? Eu tinha 25, ela tinha 19. Putz. Imagina, a cabecinha é completamente puro mulher, né? Não tem nenhuma vivência, nenhuma reflexão, nada. Não, é só... É só mulher. O primeiro software. É o Windows XP que já vem. Sem uma atualização. Nada. Sem nenhum livro de autoconhecimento. Todo arquivo que você tenta abrir dá... Toda arquivo é um trojando. Qualquer conversa que você tenta iniciar... Tela azul tem que reiniciar, desculpa. Qualquer pasta que você abre e instala um vídeo. E aí eu falei, me abri com ela. Falei assim, cara, tô muito nervoso. É o dia mais importante da minha vida. Tudo que eu queria tá acontecendo. Música, trabalhar com Petri, sair da minha cidade. Show lotado. Show lotado. É hoje. Hoje é o dia que vai valer os meus 25 anos de idade. Hoje é o dia, não sei o quê. E ela... Aí tipo, cagada, meu. Não dá pra se abrir com mulher assim. Só se for sua esposa. Você tem 3 anos com ela. Ou mais. E aí ela me mandou uma foto. Aí era tipo assim, 5 da tarde. A gente ia pro show umas 7. O show ia ser umas 8, sei lá. Era umas 4 da tarde, assim. Umas horas antes. Que você tava com os seus papéis lá. Anotando as coisas. E eu tava memorizando as letras. Hoje e tal. A gente tava no fluxo de se preparar pro show mentalmente, né? Indo cagar a cada 10 minutos de nervoso. Aí chega uma mensagem no Telegram dela de um teste de gravidez. É só uma foto, né? Só uma foto, sem nada. Só uma foto. Sem nenhum texto. Teste de gravidez. E a mão dela. Tipo, o anel dela. Dá pra ver que era a mão dela. Teste de gravidez positivo. E aí eu fiquei, o quê? O que é isso? Fala aí. Liguei. Aí, silêncio. Ghosting. Não respondeu nada. E eu tive que fazer o show com isso. Com essa merda na cabeça. Nossa Senhora. Eu tive que fazer o show com isso. E aí, depois do show, ela me liga e fala. Ah, era de uma amiga minha que ficou grávida. Só tava te... Era só uma brincadeira. Filha de uma puta. Nossa, bicho. Meu Deus do céu. Ela fazia daí pra pior, cara. Meu Deus do céu. Daí pra pior. Porra. Eu passei poucas e boas. Mas eu acho que quando... Eu lembro que a gente tava no Airbnb. E eu acho que eu te falei. Isso é mentira dela. Porque ela quer te deixar mal. Você falou. Você falou mesmo. Porque você vai fazer o show e ela quer isso. Você falou mesmo. E eu falei, é. Pensando logicamente, provavelmente é isso. Mas... Eu devia estar sentindo que você viajou sozinho. Ia fazer show. Tava feliz sem ser ela a fonte da felicidade. Isso. Puta que pariu, bicho. A mulher imatura quando descobre que você tem outras fontes de felicidade que não são elas. O homem imaturo também, né? Quando a mulher tem outras coisas que ela gosta, o cara também fica assim. É, por isso que o homem mata a mulher. Ele não admite que ela faça nada que não gire em torno dele, né? É. Todo mundo é assim, né? É. Todo mundo faz isso. Mas acho que talvez pra ela seja mais difícil. Porque ela é jovem, bonita. Ela tá acostumada com todos os caras dependerem dela pra ser feliz. E aí você viajou e foi fazer um show. Foi seguir a sua vida. É porque o feedback que o mundo dá pra ela, quando ela tem principalmente 19 anos, uma menina gata pra caralho... Você é o show das pessoas. É. O feedback que o mundo dá pra ela é o cara perde horas. Se eu engajar com qualquer cara, ele abre mão pra perder horas comigo. É. Ou seja, o feedback que o mundo dá pra ela é você é mais importante do que qualquer outra coisa. Só que é uma ilusão, porque o cara tá forjando aquela tensão exacerbada pra comer ela. Pra sentir prazer depois. Então, o cara tá numa viagem egóica dele. É um negócio pra ele que ele tá buscando. Pro bem dele. E não pra exaltar o quanto ela é legal e foda. Mas é assim que ela computa esses acontecimentos. E aí vai crescendo uma ilusão de que eu sou... Pô, eu devo ser foda pra caralho. É. Eu sou mais importante de qualquer coisa. É. E aí quando a realidade vem e não... E o cara viaja pra fazer um show. É. Aí... Ela pensa, ué. É um absurdo. E ela quer te punir por ter feito isso. E aí eu acho que o prazer dela era só imaginar você atordoado. Com aquela foto. Cara, eu não lembrava dela. Dizer 2019. Não, não lembra. Oba, tá bem. Porque agora ela já tá com 25. Como é que tá o nosso filho? Ela já tá com 25, pô. Não, mano. Deve ter... Né? Pô, é head flags aí. Esse comportamento. Quando a gente foi terminar, ela falou assim... Esse show aí, esses negócios aí, não vai dar em nada. Ah. E aí... Meu Deus do céu. E ela fazendo cursinho pra tentar passar em medicina com 19 anos. Ela já tinha tomado pau com 17, 18 e tava na terceira vez já tentando. E o do Tiago com 19. E... É. E aí ela... E aí ela... É, ela tomou um pau bonito. E aí... Na casa dos pais ainda. Pô, eu dormi na casa, no quarto de hóspedes dos pais. E de madrugada ela acordou e veio, meu. Pro quarto de hóspedes. Com os pais lá. Fiquei... Eu ia fazer o quê? Eu tava... Madeira, né? Mas eu fiquei incomodadíssimo. Mas ela fazia cursinho e... E ela falou assim... Esses aí que você tá fazendo, vai dar em nada. Você não tem talento. Você nunca vai dar em nada. Tá louco, bicho. E aí eu falei assim... E você que vai ter 40 anos e vai trabalhar na Casa dos Bahia? Que nunca vai passar em medicina. Eu vou vir na mesma. Isso foi no término. É. Durante o término. Quando fala umas merda um pro outro. Eu não sou de fazer isso. Mas ela começou. Falei... Ah, eu... Ninguém é santo também, né? Não. Eu não sou nem um pouco, cara. Não sei ser cruel também. Puta, esses dias eu tive um momento assim de... A pessoa veio me alfinetar. A pessoa? Hã? A pessoa? A mulher que tava conversando na DM veio me alfinetar, fazer brincadeirinha. Falei... Agora... Agora você abriu o portão do inferno. É isso. Cuidado com isso aí. Daqui a pouco ela tira print e fala... O repórter na Sarico me assediou. Eu cuido disso aí. Essas coisas, né? Tipo assim, eu garanto que vai tá tudo ali na conversa ali. Que eu vou ter a conversa inteira. Que eu não vou passar do ponto. Você vai postar com orgulho ainda. Que eu não vou passar do ponto. Olha como eu tratei uma vagabunda. É. Novo quadro. Eu tenho umas conversas que eu falo... Cara, isso aqui, ó. Isso aqui. Se isso aqui vazar, eu fico bem pra caralho. Na bolha Red Pill, pelo menos. O que que houve? Não, é tipo assim... Sabe quando ela quer ser louca, mas ela não sabe o quão louco você é? Não sabe quantas loucas você já enfrentou. É isso que ela não sabe. É. Não é que você é louco. Essa espada aqui já cortou muita cabeça. Minha espada é muito afiada, querido. Eu tava vendo que você falou um negócio de machista, que o pessoal chama de machista. Eu tenho uma história muito boa, cara. Que eu, em 2000... Mas deixa eu terminar a dele. Tá, vai, vai. Porque eu tô curioso. O que é? Ah, não terminou? Ah, sim. É foda, não dá pra dar detalhe. Ah, tá. Então vai. É tudo. Em 2015, lembra da que eu contei que me deu um soco na barriga, que eu pisei num grilo e ela era vegana? Não era a mesma que você contou agora? Não. Ah. Essa que eu contei agora é 2019. Essa que eu vou contar agora é 2015. Um pouco antes. Contou no Flo essa história, eu lembro. Contei no Flo. Era uma mulher vegana que andava de saião, assim. Era tipo as mohas da USP. Só que ela era muito gata, entendeu? Não tinha vibe. Ela só tinha a estética externa. Mas ela... Bussas da elite. Tinha potencial pra não ser uma mongolona. Tinha, tinha. Ela fez psicologia, inclusive. O cara tá em busca de uma nova esposa. Aí ele fica... Não, essa aqui... Eu acho que essa aqui é a nova mulher. Não, não, essa é meio agredível, pô. Fisicamente. Eu acho que ela melhorou. Eu não quero ver se eu apanhei de mulher. Porque você pensou num grilo. Aí a gente foi, sabe, pra lanchar. Aí eu pedi lá um puta choripão ainda com uns carnes de porco. Caralho. E ela ficou mega... Ai, você vai comer isso? Nossa. E ela pediu um... Foda-se lá. Qualquer... E aí a gente tava andando, indo embora. E tinha um grilo. E eu pisei. É vacilo, né? Que era o verdinho, que é o do bem, né? Não era aquele... Não era aquele lazarento marrom. Era aquele verdinho que é a esperança, né? E deve comer inseto, né? É. Ele é bom pra... Não faz mal pra ninguém. E não é um bicho sujo que fica em cocô, tá ligado? Um bicho que fica na grama, sei lá. Mas eu não sei. Mas você fez só pra provocar ela. Eu tinha... Talvez... Quero incomodar essa mulher. Em 2015 eu era muito jovem, cara. Eu sei lá se eu tinha 22 anos, 21 anos. Sei lá. Aí foi o instinto. Sei lá, coisa de homem. Um bicho assim... E pisei. E o som também é muito bom, né? É. É igual aquela folhinha... Casquinha do McDonald's. Igual aquela folhinha que cai e resseca e ela fica entortada assim. Uhum. Sim. E você pisa e... Que é gostoso. Eu fiz isso. É uma crocância. E ela virou um... Um uppercut. Na hora. Um gancho na boca do meu estômago, velho. Fiquei puto, bicho. Mas ela nem explicou antes. Ela só deu o uppercut. Só deu. Foi um reflexo que ela teve. E depois ela falou... Tá louco? Não sei o que. É. Bateu primeiro e falou depois. Fui numa festa com ela uma vez. E ela tava ficando com o cara... O maior... Machista da cidade, provavelmente. E ela não sabia. Sabia sim. Eu tinha uma banda cover de Pantera, porra. E ela ia no meu show. Ela sabe sim. Ela sabia sim. E eu falava abertamente. Merdas. É. Eu nunca fingi ser esquerdista ou qualquer merda. Uhum. Por causa de... Eu sempre falei e sempre deu certo. Sempre deu certo. Uhum. Você homem não se acanhe. Ela pode dizer que gosta desse cara. Mas ela não gosta. Pode... E aí eu fui numa festa com ela. Só da galera dela. Eu não conhecia ninguém. Tinha umas mulheres lá. Feministas. Puta. Os MPBs. E os MPBs. Os caras... Os MPBs. E aí... É... Alguma mulher... Sabia do meu podcast. E começou a falar com outras. Ou... Eu fazia uns textos no Facebook na época. Grandes e muito bravos. E... E xingando. Meio Silvio Coerich. Meio Silvio Coerich. E meio Petri também. Eu pegava umas coisas que você falava no podcast e transcrevia às vezes. Tipo, com ódio das pessoas e tal. E aí... Acho que alguma leu. Falou assim... Nossa, esse cara que tá com a Clara. Foda-se. Pior que não era. Esse cara que tá com a... Com a escura. Juliana. É. Ele é maior machista. Não sei o que. E eu escutei de... Canto de ouvido, assim. E saiu na porrada. Não. Eu virei pro grupo de feministas que estavam conversando e falaram isso. E peguei no pau e fiz assim, ó. Aí ela... Você tá louco? Eu não sei o que. Começou a gritar. Aí tinha uns caras tocando MPBzinho. Puta que verdade. Dois caras. Eles pararam e... Subiu no pau e comecei a cantar pantera. Ah, você vai... Você vai... Gritar com a mulher. Eu nem gritei. Eu só fiz um gesto de pegar no meu pau. O que é que tem demais. É, te xingaram. Você xingou de volta. É. Nem xingou. Só fez um gesto. É. E aí a menina que eu tava ficou morrendo de vergonha. Porque ela levou um cara e o cara deu problema lá. E aí ela começou a chorar. E aí... Eu tava de carro. No carro da minha mãe. Ela falou assim... Vai se fuder você também. Ela veio gritar e chorar comigo. Ela falou assim... Ah, vai se fuder você também. E aí ela foi... Aí um MPB... Que era um calvo de 20 anos. Sabe? O calvo de 20 anos. E... Que canta com a... Cara que eu odeio muito, cara. Aí ele começou a consolar ela. Aí eu falei... Ah, é bom que fica com esse bosta aí também. E aí eu fui embora. E aí eu vi depois que ela começou a namorar com esse cara. E aí tipo uns oito meses depois... Saiu a notícia da cidade inteira sabendo que ele bateu nela. Puta que barulho. Que bom. E eu fiquei muito alegre. Muito feliz. Porque eu podia ter esses defeitos. Mas eu nunca ia bater nela. Aham. Como eu nunca encostei a mão em mulher nela. Sim, você só ia ser escroto. Eu só ia ser escroto, mas verdadeiro. Ele foi perfeito, mas de maneira falsa. Sim. E bateu nela. Mas saiu onde essa notícia? Ah, começaram... Boatos. Ela era do meu bairro, né? Ela era dos meus bairros que eu. Então um amigo meu que treinava comigo falou... Ah, lembra daquela menina que você saiu uma época? Aquela feminista lá. Ela apanhou do cara. Puta que pariu. Rebentou ela e não bateu pouco, não. É mesmo? Bateu bonito. Desceu a lenha. Desceu. Caralho. Que era o bonzinho lá. MPB. Los Hermanos. Exatamente. Isso aí. O baixista aleatório do Los Hermanos. Calvo. Não, e era meio... 20 anos. Simulação de voz rasgada do John Mayer, assim. O cara que simula ter voz rasgada. Ele deve ter achado que ele bancou o herói, né? Salvou ela do... É. Do Bolsominion. É, eu vi a cena. Ela chorando e ele com a mão no ombro, assim. É, mas no fundo ele tava... Na cabeça dele. Você tá aqui agora. E eu pensei assim, eu sei onde isso vai dar. Eu sei onde isso vai terminar. Você vai cair no papo desse cara e daqui a pouco é descer a lenha na sua cara. É. Ainda me mandou mensagem depois. Mas aí eu não... Pedindo desculpa? Não, querendo me encontrar. Depois desse acontecido. Ah, queria te ver. Às vezes eu penso em você, não sei o que. Putz? É. Ah, você é a mulher problema, né? É, mulher problema. Vai, vai, volta. E aí é o esquerdo macho, depois é o outro cara. Ela oscila entre... Eu quero isso, eu quero aquilo. É, mas quando o que ela acha que ela quer não dá certo, ela... Não, então eu quero aquilo lá. Aí ela vai pra aquilo lá e não dá certo também. Porque o cara manda todo mundo com o pau o pau dele. Imagina você viver dentro de uma cabeça de uma mulher. Eu acho que eu quero isso. Aí vai e não é ela. Aí vai em outra. Infernal. Era o que? Ele era borderland? Ele era maconheiro. Ah. O cara que foi maconha todo dia, vai... Isso é, esses caras, hein? Tem um monte desses em São Paulo. Uhum. Um monte desses. Ah, o calvo de 20 anos... O cara que é calmo artificialmente por causa da maconha, você tira a maconha e você vai ver se o cara fica calmo. Uhum. O cara de sandália. O cara tem que aguentar tancar as coisas sem nada. Sem maconha, sem porra nenhuma. Levantando peso só. É. Esse cara, ele... A mulher pode confiar. Esse cara não vai me bater. É. Porque esse cara já aguentou merda o suficiente e não fez nada. Não precisou usar maconha. Agora, o cara que usa maconha todo dia, a capacidade de aguentar a frustração não foi testada ainda. Porque toda vez que tem, ele fuma maconha. Ele anestesia com a maconha, né? Então não passou a prova ainda. É. Essa capacidade de se frustrar e... Se você pegar ele no meio, no meio de dois becks ali, você vai levar. Tomar a bifa. Uma porrada. No vácuo entre dois becks. É. Dependendo do horário ali que você entrar. Programa de entrevista do Bob Marley. Dois becks. No vácuo entre dois becks. Entre dois becks com o Bob Marley. Pô, esse é bom pra caralho, hein? Caralho, essa ideia é boa. Entre dois becks com o Bob Marley. Pô, o Maia pode fazer isso aí em breve. Vai ficar bom. Não tem uma mulher que você contou uma vez que você... Só levantou e deixou ela falando sozinha. Saiu andando. Ah! É... Você chegou na casa dela. Tava ficando com ela só. Ah, sim. E você chegou na casa dela pra dar um... O catraco? Um catraco. Ah, era que eu trabalhava pra caralho nessa época na rádio. De domingo a domingo. E a minha folga era, tipo, aleatoriamente numa terça ou numa quinta. Dia de semana. Aí você chegou lá e ela falou assim... Ah, hoje eu não vou transar com você, não. Hoje eu não tô afim, uma coisa assim. Aí você falou... Não tá bom. Aí você... Eu botei meus tênis e fui embora. Você tinha tirado o tênis já, sentado... Aí você botou o tênizinho bonitinho e saiu andando. Isso é 2013, eu acho. Caralho. É. Tinha... 24? É, 23 ou 24. 23 ou 24. Aí era uma quinta-feira, eu acho que era o meu dia de folga na rádio. Puta, estresse do caralho. E aí ela me convidou pra ir lá, pra fazer alguma coisa. Ah, tá bom, né? Vamos aproveitar a quinta. E eu lembro que eu tava na dúvida entre... Eu fico em casa jogando o modo carreira do FIFA, porque era o único dia que eu tinha pra jogar. Isso é foda. Ou eu vou lá. E aí eu fiquei, puta, fica ou vou, fica ou vou. Ah, vou lá. Aí eu fui. Aí chegou lá. Aí eu... 24 anos, né? No auge da testosterona. Cheguei lá pra fazer um negócio. Ela... Ah, nem vem que hoje não tem. Alguma coisa assim, ela falou. Aí eu só levantei, botei os tênis e fui embora. Em silêncio? Em silêncio. E ela também? Não, ela ficou gritando. Porque o tempo de botar o tênis é... E ela perceber que você já tomou a decisão de ir, mas que você ainda não foi. Você ainda tá lá fisicamente botando o tênis. Mas na sua mente você vai embora. Eu já fui. Então é o tempo que ela tem de... Nesse meio tempo eu já tava lembrando a escalação do FIFA, qual o jogo que eu tinha que jogar. E deve ter sido uma puta noite de modo carreira. Puta, eu cheguei em casa e fiquei jogando. Jogando, jogando. Nem lembro qual era o... Eu acho que era a Arsenal. Eu sempre jogava com a Arsenal. Puta merda. E aí na sexta-feira eu já tinha que voltar pra rádio. Mas eu consegui jogar um pouquinho pelo menos. Bom. Eu deixei uma mulher falando sozinha uma vez num encontro. Levantei e saí. Ela era chata? Com dois minutos. Eu tinha acabado de chegar e sentar. Era um dia que teve jogo... Teve Cruzeiro e Atlético. Ah, eu tô ligado assim. Teve Cruzeiro e Galo. E eu saí antes pra poder tomar... Eu tava vendo Cruzeiro e Galo. Eu saí antes pra tomar banho. Pra estar no encontro na área. Então me sacrifiquei em Cruzeiro e Atlético. Não viu o jogo? Vi o primeiro tempo. Segundo tempo eu voltei pra casa pra tomar banho e me arrumar e ir. Sim, então você não acompanhou até o final tudo. Você largou, abriu mão do jogo. É. Do seu Cruzeirão pra ir lá. É. E aí? E aí sentei. Cheguei no horário. Aí ela chegou. Sentamos. E quando a gente sentou, ela tava, tipo, acabando o jogo. Tinha acabado de acabar o jogo. E o Galo tinha ganhado do Cruzeiro. E aí passou um amigo meu, inclusive, de escola. Da época de escola. Que era um cara bonitão, assim. Boa pinta pra caralho. Acho que eu trabalhei até de modelo. Era um cara realmente bonito mesmo. E aí ele passou. Bebaço. Vestido numa bandeira do Galo. E com o cabelo molhado, assim, de cerveja. Tipo, o cara tava... Loucaço. Era final do estadual? Acho que era final do Mineiro. Alguma coisa assim. E o cara loucaço. Felizão. E tava passando. E aí eu... Passou, me cumprimentou. Falei... Aí eu comecei a rir. Falei assim... Não, cara, pô... O cara sem camisa. Com a bandeira. Fedendo cerveja. Pô, falei... Pô, o cara tá... Tá... Todo sujo, né? Tipo, falezão, assim. Ó, o cara igual mendigo passando aqui. Aí ela foi e fez um comentário, assim. Aí, mas esse aí... De qualquer jeito. Pode vir até pelado. Uma coisa assim. Pode vir até não sei o quê. Cagado. Pode vir até cagado. É, esse aí pode vir até não sei o quê. Até pelado, sei lá. Aí eu olhei assim, cara. E lembrei que eu tinha algum jogo que eu tava jogando na época. Eu tava muito empolgado também. E eu lembro que eu tinha acabado de tirar a carteira do bolso de trás pra não ficar incomodando a bunda. Sentado. E tinha acabado de colocar. Quando ela falou a frase, eu encostei minha carteira e eu nem tirei a mão dela. Você botou de volta no bolso. Aí eu fiz assim, levantei e saí andando. E não dei nem tchau. Pô, acho que isso aí é um negócio que todo cara de vinte e poucos anos enfrenta esse paradoxo do meu jogo favorito ou sair com essa merda aqui. Porque eu tô com tesão. Mas eu tenho uma história assim também. De jogo? Com jogo? Eu não lembro se era jogo, mas eu larguei a menina lá porque ela tava mais preocupada com o iPhone que ela tinha acabado de ganhar da mãe dela do que com a conversa em si. Eu só levantei e fui embora. Quando eu tava do outro lado da rua, eu assinei pra ela pela janelinha do bar, assim. E subi a rua. Eu lembro que tinha quando eu tinha vinte e poucos anos, era um puta dilema, assim. Eu sempre tinha um jogo maneiro que eu tava jogando no Football Manager ou FIFA ou algum Max Payne. Lembra do Max Payne? Puta, era legal pra caralho. Você é Play 3. Max Payne era bom. Eu jogava no PC, Max Payne. E aí, como eu tava no áudio da juventude com tesão, eu ficava... O que que eu faço? Eu saio ou eu fico jogando? Eu tento ir pra rua ou eu fico jogando? Esse era um puta dilema que eu tinha quando eu era jovem. E normalmente eu ficava jogando. Às vezes que eu não aguentava, eu saía, não acontecia nada. Eu só me frustrava e voltava pra casa e jogava. Jogava pés cinco da manhã. Abria minha Master League lá e ficava jogando. E eu acho que os homens hoje em dia, os jovens, eles não têm o culhão de fazer essas coisas. Tipo, o cara, ele ficaria sentado depois de ouvir um desrespeito desse. Porque quando você tem vinte e poucos anos, a sua dignidade própria, ela não tá 100% desenvolvida ainda. Você tá testando ela. Você tá indo pro mundo pra ser desrespeitado e reagir. Você tá testando, cara. Parece o pior Peterson falando, cara. Mas é... Você tem que fazer, cara. Bem, porque se você não... Você tem que ser um perigo, cara. Você tem que ser um perigo. É, mas é... E aí você tá testando esses limites. Você vai no mundo pra ser desrespeitado e agir de acordo. Ou não. Ou aceitar. E se tornar uma pessoa sem dignidade. É nessa época. Testar o que você gosta ou não, né? Testar o que você aceita ou não. É, o teu limite, é. E eu acho que a maioria dos caras, em nome do não conflito, que o jovem hoje só pensa em não sofrer, de qualquer maneira. Não ter conflito com nada, nem consigo mesmo, nem com outras pessoas. Ele ia... Mas também tem um negócio, né? O cara vai no encontro e a mulher é chata, o cara levanta, vai embora. O cara fica nervoso, porque a qualquer minuto pode ter um texto sobre ele na internet com a foto dele, com a mulher dizendo que ele é um escroto, machista, que fez alguma coisa. Então deve ter isso também. Puta, eu não posso nem impor as minhas vontades aqui. É verdade. Dez anos atrás... É, dez anos atrás você podia ir embora, se você não gostasse do que tava acontecendo. Hoje em dia... Acho que isso é um medo que rola na turma. que tá no mundo dos encontros aí. É, eu cheguei em casa e tinha só um texto no... Pra você mesmo, né? É, do Facebook. É. Você é um idiota, sabia? Por que que você... Não vai nem me falar por que que você fez aquilo? Dela? Dessa aí? É. Mas por que será, querida? Você não... Nem respondi. Você não consegue juntar os pontos na sua cabeça? Nem respondi. Tem certas discussões com mulher de certos assuntos que o mero fato de você tá contemplando ela como uma discussão já é loucura. Mas se ela não é capaz de perceber que fazer um comentário sobre outro cara no encontro é estranho, não vai ser uma conversa que vai mostrar pra ela isso, né? Exato. Nada que eu fale aqui vai ser o suficiente, porque a realidade já é, já devia ser o bastante, né? É, tipo, dando um exemplo mais exagerado ainda, tipo traição. Sei lá, alguém te mandou uma foto da sua mulher com um cara. E aí você viu, aí você vai chegar na mulher e falar assim... Vai conversar. Por que que você fez isso, hein? Aí, tipo, o que que você tá esperando de resposta que vai te aliviar? Tipo... Qual que é a resposta possível pra isso não ser importante mais? Exato. Como que isso não é só você buscando mais drama ainda? É. Tipo assim, tem hora que é só... Acabou. Tipo, o fato... Isso já é a prova de que você fez algo errado ou você escolheu a pessoa errada ou você deixou a desejar alguma coisa. Já é a prova. Não precisa mais nada. É, o mero fato de você engajar numa discussão pra tentar chegar em algum ponto... Que te alivie, né? Já é loucura. Você já tá num... Tá doido. É meio aquele filme Closer. Eu vi ontem esse filme, já viu? Closer, perto demais. Já. Antigo, né? É, em 2004. Que é isso aí. Os caras se traem, dois casais lá e o cara fica sabendo que a mulher deu pro outro cara lá e ele fica perguntando coisas. Ah, qual era o gosto dele. É. Com as merdas, assim. É, e os dois caras fazem isso, né? O médico lá, que é o... Um cara mais grosso e o cara mais bonitinho. Os dois caras fazem isso quando descobrem que a mulher ficou com o outro. O que você gostava? Por que você fez isso? Como foi? Como é que ele te convenceu? Como é que... O que você quis? Tá louco, velho. E é um filme interessante que mostra essa dependência emocional das pessoas, né? Em relações. É. É um bom filme. Entrar nesse diálogo mórbido de detalhes que você acha que vai te aliviar quando você pergunta. Isso é... Isso pode criar merda psicológica. Você nunca vai sair dela mais, cara. Por mais que tenha urgência... Quando vier a resposta? Ou só de querer saber? É que tem a obsessão. Por que você fez isso? Como ele era? Ele era melhor do que eu? Quantas vezes você fez? Quais posições você fez? Qual o gosto da porra dele? Exato. O cara pergunta isso no filme, né? Exato. E aí ela fala... Era mais doce que a sua, né? Amarga, mas é mais doce que a sua. É. E tipo... A obsessão de pergunt... A obsessão dessas informações... De obter essas informações na sua cabeça... Te dá a impressão que se você perguntar, vai aliviar. Mas é o contrário. É um vício, né? A obsessão, quando você põe no mundo, ela fica mais forte e fica mais presente na sua cabeça. Então, se ficar alimentando esses dramas e perguntando essas merdas e desses detalhes... Só vai te fuder muito, cara. É meio que um fetiche, eu acho, também. Se for vasculhar bem internamente, eu acho que tem um pouco de prazer em saber dessas coisas. Ficar perguntando. Talvez. Talvez tenha um prazer que é uma coisa corrompida de tipo assim... Eu vou fingir que eu gosto. Eu fico tipo assim... O cara que gosta de ser corno, tá ligado? Tipo, na frente dele, ele vê acontecendo. Eu só gosto quando eu não vejo. Ah, quando você é íntimo, é maravilhoso. Porque a mulher tá sempre feliz. Ela chega em casa alegre, ia pra casa. Chega alegre em casa. Nossa, que bom humor. Três semanas sem discussão, cara. O que será que houve? Eu devo ser corno. Que bom. Yes. Qual era o ponto? O que eu tava falando? Ah, o cara que gosta de ver, de ser corno presencialmente. Eu acho que ele tem tanto medo... Não é ade. De ser traído e da mulher achar um cara melhor. Ele tem tanta insegurança disso. Que ele inverte, meio de maneira macabra na cabeça dele. Acontece logo, isso aí pra eu ter a prova. Acontece com o meu aval. Porque aí eu deixei, eu que quis. Ah, e de alguma maneira ele ainda tá por cima. É, exato. Se ele não autorizasse... Só que isso tá acontecendo porque eu autorizei. Isso, então ele tá de certa forma... Eu sou o dono da situação ainda. Certa forma, ele tomou controle daquela situação. Eu sou o alfa da situação, não é esse cara que tá... Porque o que incomodava era a prospecção de descontrole futuro de ela trair sem o consentimento dele. Então é isso que faz o cara sofrer. De ela querer sem... Sem a permissão dele. A permissão e o direcionamento também, né? É. É, é uma boa tese. É a única coisa que eu consigo pensar de cara que faz isso. É a única possibilidade. É uma coisa... Ou às vezes tem gente que gosta de ser humilhada também. O cara quer se sentir um merda, né? E ele quer que aconteça logo. Então, eu quero me sentir um merda porque eu tenho medo de me sentir um merda. Então eu vou criar uma situação onde eu quis me sentir um merda porque aí ninguém vai fazer isso comigo. Se eu me fizer primeiro. Comigo mesmo. Caralho, mas pra chegar nisso aí é... É muita doença. É tipo assim, eu vou me sujar de bosta porque eu vou num lugar e ninguém vai tacar bosta em mim. E se tacar não vai fazer diferença porque eu mesmo já me sujei. É que tá escondido em várias camadas, né? Tanto medo que eu tenho de me sujar de bosta. Eu mesmo vou me sujar. Pra ninguém poder fazer isso comigo. Eu acho que ela não é essa vibe. É tanta camada que tem que cavar pra chegar nisso, né? É. Às vezes tem o cara que gosta só de ouvir, né? Eu vi um outro filme que o cara só gostava de ouvir a mulher relatando. Ele não tava lá. Não. Ela chegava depois do encontro com esse outro cara e contava e o cara ficava louco e comia ela de novo. Era um filme espanhol, eu acho. Sobre traição, caralho. Caralho, o ser humano é um poço sem fundo, né? Ah não, o tesão leva as pessoas pra lugares incríveis. Pois é. E não tem limite de versões do que o tesão consegue criar pra pessoa. O tesão misturado com inseguranças, traumas. É. Nossa. É por isso que tem tanto filme pornô com tanta variedade. Aquilo ali é tudo trauma da galera se materializando pro cara ver. Manifestações físicas de coisas inconscientes. É. É muito louco. Aonde as pessoas chegam por causa dessa sensação bizarra. Então saudável é quem faz papai e mamãe. Normal. Papai e mamãe. É. No máximo de lado. É o máximo de fetiche que eu tenho de lado. É. Quando você tá apimentado, você... Morzão, hoje é de lado. Quando você tá safado, né? Hoje eu tô muito fora do controle. Fica de lado hoje. De lado é bom quando você tá meio cansado também. Que é sempre. Por isso que é o meu fetiche esse. Que é aquele que é logo que você acorda e aí não quer nem levantar da cama. Você continua na mesma posição que você acordou. Dá uma abaixadinha aqui. Dá de lado. Pode dormir no meio também. Pode ficar quietinho aí, filho. Vai. Vai na tua. Papai e mamãe. Não vem com um negócio de quatro. De quatro tem que ficar em pé. Tem que levantar, tá louco? Não, e aí puxa cabelo pra você ser o fodão. Eu não quero. Para. Aí a cama é mais alta que você. Ou ela é mais baixa. Nunca dá certo. Bota uma perna em cima da cama. Nunca dá certo. Aí tira a virilha e destrói aqui. Como é que estende? Como é que isso fala? É. Lucha. Tira ação na virilha aqui. Não. Aí dá câimbra no pé. Do nada. Papai e mamãe é normal. Eu nem tô usando meu pé. Que porra é essa? Papai e mamãe é normal. E no dia que você toma um vinhozinho e tá super assim, é lado. Ladinho. Ladinho. No máximo uma cavalgada. Mas eu tô sempre deitado. Cavalgada é uma vez por ano. Eu não me mexo. Eu tô sempre deitado. Eu não sei como é que vai ser pra você. Cavalgada em aniversários. Cavalgada assim. Não pode também... Que aí já é safadeza demais. É porque aí quando você é um cara mais básico, assim, papai e mamãe ou de lado, o de quatro já vira o grande fetiche. Exato. Só que como as pessoas já treinam o de quatro o tempo inteiro, aí o próximo passa o quê? É o swing. É enfiar um vidro no cu. É cu. Não termina. Sempre vai pro cu. Sempre vai pro cu. É cu e outros buracos. Orelhas. As pessoas começam a passar pau em... É. Não, e aí começa a porrada. Cusparada. É o soco na costela. O soco na costela já fodeu, já. É, não. O tapa, ele tem que... Nem tem que ter tapa, pra falar a verdade. É, não. Tem mulher hoje em dia que gosta de soco? Tem esse papo nas ruas, né? Nas ruas. Soco na costela? Nunca experimenta. Tem Caio. Tem. E eu acho que se me pedisse, eu acho que eu não ia fazer. Eles levantam as calças e vão embora. Isso aí é... Puta, isso aí é... É demônio. É. Não quero me misturar com isso. É. Então, quando pede soco na costela, é tipo... Tá bom, filha, vou dar, mas não vou casar. É, né? Nessa mão não vai entrar aliança. Ela vai ficar assim pra sempre. Essa mão só sai direto, não entra aliança. Quando você tá conhecendo uma mulher e tá ficando com ela... Você tá avaliando o potencial? Tem sempre um momento que é o evento. Exato que você se dá conta... The main event of the evening. Que é quando você se dá conta exatamente que você não vai ter nada sério com ela. Tem uma frase que ela fala, ou uma coisa que ela pede pra você fazer na cama, você fala... É, essa aqui não vai ser... Que é aquele momento da liberdade. Ela fala assim, tá, daqui pra frente é só esborna. Essa é a esposa de outro. É. Daqui pra frente é só doideira. Quando ela relata alguma coisa do passado dela, aí você fica... Tá, eu tava em dúvida. Tá, não vai ser essa aqui. Pô, você tem isso? Claro, claro, claro. O momento exato que te bate assim, ó... Tá, essa aqui. Qual que é o relato? Tipo assim, meu ex... Todos meus exes eram... Me batiam. É. Isso aí, sim. Nenhum namoro meu durou mais de seis meses na minha vida. Ou sei lá, sou amiga do meu ex. Uma época... Uma época eu... Uma época eu marcava date que eu tava sem dinheiro só pra poder jantar de graça. Ah, você já ouviu isso aí? Porra. Puta merda. Isso é comum pra caralho. É? Nossa senhora. Uma época eu aceitava em date com um cara que eu nem tava afim só pra poder jantar de graça porque eu tava sem dinheiro. Aí você fica... É. Ah, isso aqui é um mini OnlyFans. Você tá começando. Prostituição. É, você começou já. Você deu o primeiro passo. Só que ruim. Porque você ganhou só um jantar, nem dinheiro você ganhou. Tipo, você é puta ruim. É puta... Mas eu acho que é o estágio da puta, né? Começa com um jantar, depois percebe... Opa, tem um vestido. É o opc boy. É, tem alguma coisa aqui. Se eu posso ganhar comida, eu posso ganhar um vestido. Mas não precisa ser necessariamente uma frase. Pode ser algum comportamento na cama. Gritou demais. Escândalo. Ih, ela perde. Ela perde a... Bom, claro. Mas ela vai namorar. Porque ela perde um pouco a consciência de si mesmo quando ela tá dando. Então, provavelmente num momento igualmente emocional, só que de raiva, ela também vai perder a consciência. Terapeuta se transando. É, você analisa o tempo inteiro. Começa o quadro agora. Isso eu nunca pensei, mas é verdade. Estudar a mente humana é o caminho sem volta, bicho. Não, mas teve um caso uma vez que eu relatei aí, é foda da detalhe, mas era uma pessoa que gritava muito e o comportamento dela também era descontrolado. Claro, por... Qualquer conflito... Se ela tá descontrolada na alegria, ela vai estar na tristeza também. É o pêndulo. Vai muito pra lá, vai muito pra cá também. Você pega o pêndulo e o relógio puxa pra cá e solta, ele não vai voltar pro meio. A imércia é emplacada. A imércia é emplacada. Deu um descontrole legal. Vamos dizer que a gente... Vamos dizer. Eu mandei uma mensagem dizendo assim, ó... Vamos supor. Hipoteticamente eu mandei uma mensagem. Eu mandei uma mensagem depois dizendo assim, ó... Eu acho que não vai rolar nada, eu acho que você tá querendo uma coisa e eu tô querendo outra e tal. Beleza, conversamos e acabou de boa. Tudo bem, não teve problema. Até que... Uma semana depois eu tava namorando. Puta, merda. Caralho, isso aqui é doido, hein? Puta, então o cara tava engatilhado já. Eu me livrei duas vezes de buchas assim. Que começaram a namorar logo depois? É, logo depois que eu botei um ponto. Buchas que viram buchas, né? É. Nossa. No início é uma bucha. É bucha ou buça. E um dia antes de começar a namorar, me mandou uma mensagem ainda, me mandou uma DM. Que eu não respondi, me mandou um emojizinho assim. Meu, ela tava testando ainda, tipo assim, ela tava com o cara engatilhado. É, vamos ver se esse bosta aqui quer. Mas vamos ver se o repórter Massarico ainda vai, porque se não for aí eu vou com esse bosta aqui mesmo. E é um bosta? Meu, uma... Eu nem vi direito, nem... Isso foi com pena do cara, né? É, dá dó. Então, eu fico com dó desses caras. Fico, puta, ele não sabe. É porque você é moleque e tal, e aí não tá ligado. Eu vou contar um negócio brutal, cara. Tinha uma mulher que eu saía e que era meramente sexual. E era... Era maneiro. Tipo... Tinha química e tal. E aí ela ficava dando umas investidas. Tipo assim, ah, você não vai me levar pra sair? Aí ela ficava com raiva. Ah, eu sou idiota, não sei o quê. E aí quando dava, sei lá, uma cesta que eu ia sair, tipo, sei lá... Eu ia sair 10, 11 da noite com meus amigos. Aí umas 6 da tarde eu falo, ó, vou passar aí na sua casa. Eu nem perguntava se ela queria fazer uma coisa assim. Vou passar aí na sua casa. Pra gente se ver. E tal. Ela, não, não vem, não, não sei o quê. E eu ia. Falava, tô aqui embaixo. Aí ela abria. Aí a gente ia lá, transava e tal. Então, ela... Era um negócio meio... Eu era molecaço também. Bem jovem. Então, era meio abusivo, talvez, da minha parte. Porque eu sabia que ela gostava de mim. E eu fiquei cozinhando essa situação uns 5 meses com ela. E aí, teve a derradeira, né? Que eu encontrei ela numa festa. Aí ela veio tirar a satisfação. Ah, sai comigo que você não sai. Mas aí você sai pra vir com seus amigos, não sei o quê. Aí eu fui... Conversei com ela. Peguei ela e tal. Levei ela pra casa depois. E aí depois... Aí acabou. Ela ficou... Ela se decidiu. Ó, eu tenho alto respeito. Não sei o quê, não vou... Foi a última. Não vou... É. Essa foi a última vez. Nunca mais eu quero me desrespeitar desse jeito. Eu mereço uma pessoa que gosta de mim e tal. Eu falei, ok. Conhece esse papo. É. Aí, cara, um ano depois, cara. Doze fucking meses. Um ano depois. Ela me mandou uma mensagem. Dizendo assim, é... Ah, achei um cara. Tô namorando. Um cara que é um cara legal. Não é igual você. É. É um cara que pensa no futuro. Eu, na época, né? Vinte e poucos anos, só chumbava e o caralho. É um cara que é investidor. Um cara que pensa no futuro. Que quer coisa séria na vida. Não é que nem você. Tipo, um ano depois, ela ainda fez questão... Ainda reportava pro chefe. É. Mandava o relatório. E ela não percebeu. Ela achou que ela tava me esculachando. Sim. E ela não percebeu que ela tava me dando uma satisfação na vida dela. Porque eu ainda importava pra ela. E que eu fui um cara que me marcou, entendeu? E aí, eu fui olhar o perfil do cara. Que tava... Assumiu ela publicamente. Tirou foto. Levou pra viajar. Puts. Era um cara investidor mesmo, mas tipo, meio... Sandália, gordinho. É, meio Augusto Bach, assim, entendeu? E eu fiquei, cara, a mulher que ela... Que ele assumiu e tá publicando e gastando com viagem pra Europa, o caralho, tá mandando mensagem pra um cara que ela tava dando há um ano atrás e que ela ainda tá pensando, bicho. As coisas são brutais, velho. É, tá... É foda. Tem que ser todos os caras ao mesmo tempo, meu. Tem que ser o investidor que pensa no futuro. Tem que ser o louco que chumba. Que aparece na casa, mesmo ela falando pra não ir. E você aparece. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Mas ninguém consegue, em sã consciência, ficar emulando esses dois caras, porra. A gente quer tranquilidade na nossa vida. A gente quer ser quem a gente é. É, no final a gente vai tá largado no sofá jogando FIFA. A gente vai virar o... Que é o que a gente é, Eduardo. Ou gordinho, em algum dia. O LED está absolutamente reflexivo. É, não precisa ficar gordo, né? Não, mas eu digo simbolicamente. O que manda é o FIFA. É, ainda vai dar prioridade pro football manager, mas você vai tá com um tanquinho, você vai tá forte, você vai tá trabalhando, ganhando sua grana. É uma confusão, cara. É confusão. O negócio que você estuda lá tem, nos Freud da vida, tem relatos de como eram relações no passado, tem estudos sobre isso, pra saber se essa é uma constante em queixas de relacionamento homens e mulheres. Que é meio que sempre a mesma coisa, não importa a época. Ah, sim. Mas até as alegorias, né? Os contos de fada têm esses arquétipos, né? É, mas esses aí são umas merda, né? Porque esses daí são o equivalente à pornografia pra nós, né? Esses contos de fada, comédia romântica, isso aí destruiu... Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Rádio de verdade.